Um velho avô disse ao seu neto, que veio a ele com raiva de um amigo que lhe havia feito uma injustiça Deixe-me contar-lhe uma história Eu mesmo, algumas vezes, senti grande ódio àqueles que aprontaram tanto, sem qualquer arrependimento, daquilo que fizeram Todavia, o ódio corrói você, mas não fere o seu inimigo É o mesmo que tomar veneno desejando que seu inimigo morra Lutei muitas vezes contra estes sentimentos E ele continuou É como se existissem dois lobos dentro de mim Um deles é bom e não magoa Ele vive em harmonia com todos ao redor dele E não se ofende quando não se teve intenção de ofender Ele só lutará quando for certo fazer isto, e da maneira correta Mas um outro lobo, ah, este é cheio de raiva Mesmo as pequeninas coisas o lançam num ataque de ira Ele briga com todos, o tempo todo, sem qualquer motivo Ele não pode pensar porque sua raiva e seu ódio são muito grandes É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar coisa alguma Algumas vezes é difícil de conviver com estes dois lobos dentro de nós Pois ambos tentam dominar o nosso espírito O garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô E perguntou Vovô, qual deles, qual desses dois lobos vence? O avô sorriu e respondeu baixinho Aquele que a gente alimenta, meu filho O bem e o mal, a tristeza e a felicidade assomam a perda Tudo está sob o nosso próprio controle A nossa escolha de seguir do que iremos alimentar em nossa mente e espírito Boa tarde, até amanhã e fevereiro está chegando